Na última segunda-feira, 28 de agosto, aconteceu a primeira noite de shows na Expoita 2023. Passaram pelo palco grandes nomes da música gospel, Banda Filadélfia, Rio do Freitas, Kathleen Nascimento, Banda Chevar e Alexandra Nascimento. E se chama Jesus, ele se chama Jesus, em que o levanta da canta, E vem fogo nos olhos, eu não imagino como, que era lindo assim, que era lindo assim. Boa noite, Jebetube, pra mim é um prazer muito grande. E é uma realização de um grande sonho, né, mais uma vez de estarmos aqui, Louvando e agrandecendo o nome do Senhor Jesus nessa noite tão linda e abençoada pelo nosso Deus. E eu acredito que o nome do Senhor tem sido glorificado aqui nessa noite, E eu creio que muitas coisas o Senhor fez e vai fazer, porque Ele é fiel. Boa noite, povo de Itapipoca, né, e também ao Jebetube. E eu me sinto muito honrada por Deus, por estar aqui, né, cinco anos já participando do Expo Ita, né. E eu quero também parabenizar Itapipoca pelos seus 108 anos. E quero dizer pra vocês que o nosso Deus é o Deus fiel. Por nós estarmos aqui mais uma vez, né, que você possa ser abençoado mais e mais essa noite, em nome de Jesus. E vocês também fizeram um dueto, não foi? Vocês fizeram um dueto pra fechar a participação de vocês duas, né? Como é que foi combinado? Foi combinado? Foi na hora? Foi ensaiado? Como é que foi? Totalmente improvisado por Deus. Foi sim. Eu senti a glória de Deus muito grande ali, rodeando nós dois. A glória de Deus. Fechando a primeira noite de shows da Expo Ita, a atração nacional, a cantora Bruna Carla. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Essa foi apenas a primeira noite de shows da Expo Ita 2023. A cobertura completa do evento você acompanha aqui no canal GBTube, a TV de Itapipoca e região.